O Pato Futsal viajou até Campo Mourão para a estreia na Liga Nacional de Futsal. No primeiro tempo, o domínio foi do time da casa. Bruninho, neste lance, parou na defesa de Dudu. Depois, Caio Barros iniciou a jogada e tabelou com Malcom para fazer 1x0 Campo Mourão. O Pato não conseguia finalizar. Já o time da casa, com mais chances, por pouco não ampliou o placar. Na volta do intervalo, Bruninho fez boa jogada, mas não superou a Le Falcone. Com mudanças no time, o Pato começou a finalizar mais. Dedezinho teve bola cara a cara com o goleiro. Mas, neste lance, Dedezinho e André tabelaram pela esquerda e Dedezinho mandou no canto de Ângelo 1x1. Agora, André se livra do marcador e dá o passe para Sinuê, que limpa o goleiro e manda para o gol. Antes de cruzar a linha, Gregory completou para virar para o Pato, 2x1. O Campo Mourão foi para cima em busca do empate. Aí apareceu a Le Falcone, aposta do técnico Lacerda no segundo tempo. E foi a Le Falcone que segurou a bola e mandou de longe para fechar o jogo. Final Campo Mourão 1, Pato Futsal 3. Os primeiros pontos do Pato na Liga Nacional.